Para lembrar um ano dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, a Câmara dos Deputados inaugurou um hot site como parte da campanha Recordar o Passado é Construir o Futuro. O objetivo é promover a reflexão sobre a importância do Parlamento como espaço para o diálogo. No site, há o registro de tudo o que aconteceu na Praça dos Três Poderes por meio de fotos e vídeos. Para conferir todo o conteúdo, é só acessar infográficos.câmara.leg.br barra memória traço 8 traço d traço janeiro.